O que é isso ontem, né? O que é isso? Olha aí pessoal, o navio já enterra, já saindo a água de cima do conveste, muita rede atada dentro, já tem corpos ali no camarote, dentro daquela rede ali tem o corpo de uma criança mais ou menos de 10 anos, coronel vindo agora. Tem quem é que tá fumando? É o pessoal que tá tirando aquelas caixas lá.